Música Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, compositor, cantor e instrumentista. Cartola nasceu no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Aos oito anos, mudou-se com sua família para Laranjeiras, e aos onze anos, passou a viver no Morro da Mangueira, de onde não mais se afastaria. Passou por diversas escolas e conseguiu terminar o curso primário, mas aos quinze anos, depois da morte da mãe, deixou a família e a escola, iniciando sua vida de boêmio. Após trabalhar em várias tipografias, empregou-se como pedreiro, e dessa época veio seu apelido, pois usava sempre o chapéu para impedir que o cimento lhe sujasse a cabeça, o qual chamava de Cartola. Em 1925, com seu amigo Carlos Cachaça, que se tornou seu constante parceiro, foi um dos fundadores do Bloco dos Arangueiros. Da ampliação e fusão desse bloco com outros existentes no Morro, surgiu em 1928 a segunda escola de samba carioca, a Estação Primeira de Mangueira, que teve o nome e as cores verde e rosa escolhido por ele. O seu primeiro samba, chamado Chega de Demanda, foi criado em 1928, isso é gravado pelo compositor em 1974, no LP História das Escolas de Samba, Mangueira, pela Marcos Pereira. Em 1931, Cartola tornou-se conhecido fora da Mangueira, quando Mário Reis subiu o morro para comprar uma música. Comprou dele os direitos de gravação do samba Que Infeliz Sorte, que acabou sendo lançado por Francisco Alves, que não se adaptava à voz de Mário Reis. Ainda em 1932, o samba Tem um Novo Amor foi gravado por Carmen Miranda. Do mesmo ano, é a gravação do samba Na Floresta, em parceria com Silvio Caldas, lançado por este último, e a primeira composição, em parceria com Carlos Cachaça, o samba Pudésse Meu Ideal, com o qual a Mangueira foi campeã do desfile, promovido pelo jornal O Mundo Esportivo. Em 1936, a Mangueira teve premiado no desfile Seu Samba Não Quero Mais, com Carlos Cachaça e Zé da Azilda, gravado por Aracid Almeida, na Victor, em 1937. E em 1973, por Paulinho da Viola, na On The On, com o título mudado para Não Quero Mais Amar Ninguém. Eu queria apresentar a vocês aqui, o meu pai. Mas, engraçado, quando eu era criança, eu também não fazia nada que prestasse. Todo o meu era mal feito, eu não gostava de estudo, era levado. Ele não gostava de estudar. Não. Então ele passou a me dar lições em casa. Chegava a noite e me dava duas horas de lições. Mas eu pouco prestava atenção às lições, que ele me dava lição. Eu estou estudando aqui, ele estava tocando violão. Então, não sabia se eu aprendi a ler ou se eu aprendi a tocar violão. O que o senhor quer que eu cante para o senhor? Não sei, mas lá. Mas qual é, o senhor gosta? Não, eu acho muito ruim, muito ruim. Ah, bom. Ainda é cedo ou não, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber bem, tu irás ter mal. Presta atenção, querida, embora eu saiba, que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo, não serás mais um dia. Ouça-me bem, amor, preste atenção no mundo, é um morrinho. Vai triturar teus sonhos, tão esquiou. Vai resinduzir as ilusões, após. Vem, amor, preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás ao que é a beira do abismo. Abismo de cafais, com os teus pés. Em 1940, participou ao lado de Donga, Pixinguinha, João da Baiana e outros de gravações de música popular brasileira para o maestro Leopoldo Stokjowski, que visitava o Brasil. Na Rádio Cruzeiro do Sul, ainda em 1940, criou com Paulo da Portela o programa A Voz do Morro, no qual apresentava sambas inéditos, cujos títulos deviam ser dados pelos ouvintes, sendo premiado o nome escolhido. Em 1941, o sambista desapareceu do ambiente musical. Muitos pensavam até que tivesse morrido. Chegou-se a compor sambas em sua homenagem. Em 1948, a Mangueira sagrou-se campeã com seu samba-enredo Vale São Francisco, com Carlos Cachaça. Cartola só foi redescoberto em 1956, quando o cronista Sérgio Porto o encontrou lavando carros em uma garagem de Ipanema e trabalhando à noite como vigia de edifícios. Sérgio levou-o para cantar na Rádio Veiga e, logo depois, JFG arranjou-lhe um emprego no jornal Diário Carioca. Casou-se com Eusébia Silva, a Zika, em 1966. Abriu o restaurante Zika Artola, que oferecia além da boa comida preparada por Zika, o local se tornou ponto de encontro de sambistas. O Zika Artola tornou-se moda na época. Durou pouco essa confraternização morro-cidade. O restaurante fechou as portas, reabrindo em 1974, no bairro paulistano de Vila Formosa. Foi somente alguns meses antes de completar 66 anos que o grande sambista e compositor conseguiu gravar seu primeiro disco. O disco recebeu vários prêmios. Logo depois, em 1976, veio o segundo LP, também titulado Cartola, que continha uma de suas mais famosas criações, As Rosas Não Falam, e o seu primeiro show individual, no Teatro da Galeria, no bairro do Catete, acompanhado pelo conjunto Galo Preto. Neste mesmo ano, estreou seu segundo show individual, Acontece Outro Sucesso. Em 1979, lançou seu quadro LP Cartola 70 Anos. Nesta época, descobriu que estava com câncer, doença, e causaria sua morte em 30 de novembro de 1980. E não restava encerrada, e não restava mais nada de felicidade. Vinguei minhas cordas, na lira de um troco a dor, condenando o teu amor e me nadando. Condena... Condena...